Com mais de 12 anos no mercado financeiro, sendo 4 deles como investidor profissional em um dos maiores bancos de investimento do mundo, eu já vi muitos, mas muitos erros cometidos por todos os investidores. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os 5 principais erros que os investidores iniciantes cometem e por que você deve evitar eles a qualquer custo. Charlie Munger, sócio e braço direito do Warren Buffett, um dos maiores investidores da história, tem um modelo mental muito interessante que eu quero trazer pra vocês no começo desse vídeo. E esse modelo, segundo Munger, é o da inversão. Ele diz que sempre que a gente quer atingir alguma coisa, a gente tem que pensar em o que seria necessário ou o que a gente teria que fazer pra atingir o oposto daquilo e aí evitar justamente essas atitudes. E ao fazer essa análise, ao fazer esse estudo, ao pensar sobre essa inversão, a gente percebe tudo o que a gente não deveria fazer. E a partir do momento que a gente evita essas atitudes, a chance da gente atingir aquilo que a gente quer aumenta muito. E um exemplo perfeito do uso desse modelo mental da inversão é se você quer ser, por exemplo, um atleta profissional de ponta. Pra você ser um atleta ruim, você precisa dormir mal, você precisa tomar bebidas alcoólicas, você precisa não ir treinar, você precisa se irritar e se emocionar muito com seus resultados negativos, você precisa ser um péssimo parceiro de equipe. E ao analisar essas coisas que você precisa ser para ser um atleta ruim e evitar que você cometa esses erros, você já está com meio caminho andado pra você ser um bom atleta. Se você come bem, se você dorme bem, se você treina com seriedade, se você é um bom parceiro de equipe, se você tem uma boa equipe por trás de você, as chances de você ser um ótimo atleta aumentam muito. E no mundo dos investimentos, eu acredito que a maioria de nós busca ótimos retornos correndo um nível de risco aceitável, um nível de risco que está alinhado com aquilo que a gente aguenta e que a gente precisa. O nosso maior objetivo ao investir é atingir ótimos rendimentos sem nenhuma loucura, sem nenhum risco desnecessário. E seguindo a lógica de Munger, vamos falar sobre os cinco principais erros que os investidores cometem e que você deve evitar para ter os melhores resultados na renda variável, na bolsa de valores, nos seus investimentos. E o curioso é que desses cinco, eles são muito comuns entre os investidores iniciantes, mas o quinto em específico também é comum em vários investidores avançados, investidores experientes que também cometem esse erro. Então vamos para a lista. E o primeiro erro da nossa lista é você não estar inscrito nesse canal. Essa não inscrição é quase uma garantia de piores resultados na bolsa. Já fiz umas pesquisas que comprovam isso. Então já se inscreve aqui nesse canal que tem muito vídeo bom que vai te ajudar a investir cada vez melhor. Agora para a lista de verdade, o primeiro item dela é olhar os investimentos com muita frequência. Quem aí não conhece aquele amigo ou é essa pessoa que abre a conta de investimentos diversas vezes no mesmo dia? Abre de manhã, na hora do almoço e à tarde? Quer ver se aquela ação está subindo ou caindo? Se aquela notícia afetou suas posições? Se o fundo imobiliário está dando lucro ou prejuízo num curto prazo que não importa para nada? Segundo o estudo da Fisher Investments, e eu vou deixar um link aqui embaixo para você dar uma lida com mais detalhes nele, Se você olhar para os investimentos em ações todos os dias, as chances que você tem de ver um retorno negativo nos seus investimentos é de 47%. Ou seja, em 47% dos dias, ou um a cada dois dias mais ou menos, os seus investimentos em ações terão retornos negativos. Se você reduz a frequência de olhar sua conta para uma vez por mês, por exemplo, esse retorno já cai para 37% das vezes. Se você olha uma vez por ano os seus investimentos, você verá retornos negativos 26% das vezes. Se você reduz para uma vez por década, apesar que é quase impossível uma pessoa não olhar os seus investimentos por uma década, as chances de você ver retornos negativos caem para 6%. E uma vez a cada 17 anos, você nunca verá retornos negativos. E é óbvio que nenhum investidor passa tanto tempo assim sem olhar os seus investimentos. Até porque sempre que a gente faz novos aportes, e o ideal é fazer aportes constantes, é mandar dinheiro novo para sua conta na corretora. Com certa constância, você vai abrir os seus investimentos, vai ver as suas posições, vai analisar quais ficaram para trás e quais precisam de um novo aporte. Então é normal a gente olhar pelo menos uma vez por mês a nossa conta. Mas nessa estatística já nos mostra que quanto menos a gente olha, menos retornos negativos a gente verá. E o problema com ver esses retornos negativos é que, de acordo com alguns estudos de finanças comportamentais, a dor da perda é duas vezes mais forte do que o prazer do ganho. Então, para você sentir a mesma dor e o mesmo prazer, você teria que ter uma perda, por exemplo, de 10% e um ganho de 20%. Uma perda de 10% com um ganho de 10% também, a dor dessa perda é muito maior que o prazer desse ganho. E o problema com sentir a dor dessa perda, que é muito mais forte que o prazer do ganho, é que ela faz com que a gente tome decisões equivocadas, com que a gente se sinta mal, com que a gente duvide da nossa estratégia, dos nossos investimentos, e que a gente não tenha um foco no longo prazo, que é o ideal para todo mundo que quer se dar bem nos investimentos. Então evite entrar na sua conta com muita frequência, todos os dias ou até várias vezes ao dia, porque isso não vai te ajudar, isso só vai te prejudicar. Um segundo erro muito comum e muito nocivo para os investidores da Bolsa é ficar guardando o preço médio daquele ativo, daquele investimento que ele fez. Alguns investidores guardam o número do preço que ele pagou por aquele investimento como se fosse um número da mega-sena premiada. Guardam esse número na cabeça, até algumas vezes anotam esse número no papel para saber se o preço da ação está acima ou abaixo daquilo que ele pagou no passado. E eu costumo brincar que a única pessoa que se importa com o preço que você pagou é o governo para te cobrar os impostos na hora que você for vender as suas posições. Fora isso, o preço que você pagou não deveria influenciar em absolutamente nada as suas decisões de investimentos. E o simples fato de você guardar esse preço médio já te causa diversos erros e diversos vieses comportamentais que a gente já vai falar sobre eles. Alguns investidores evitam comprar uma ação para não subir o seu preço médio ou então compram uma ação que está caindo para reduzir o preço médio e, entre aspas, voltar ao lucro com mais rapidez. E esse comportamento faz, assim como o Peter Lynch fala em seu livro O Jeito Peter Lynch de Investir, ou Beating Wall Street, em inglês, com que o investidor regue as ervas daninhas e corte as flores do seu jardim. O investidor, ele coloca mais dinheiro naquelas posições ruins, naqueles investimentos ruins, e tire dinheiro ou deixe de colocar dinheiro nos melhores investimentos que ele tem. Fora isso, ficar guardando o preço médio, o preço que você pagou por aqueles investimentos, faz com que você sofra de diversos vieses. O viés da ancoragem, o viés da aversão ao arrependimento, o viés da ilusão de controle e tantos outros vieses que são tão nocivos para as nossas atitudes nos investimentos. E se você tem mais interesse em saber sobre esses vieses, o que eles são, sobre finanças comportamentais e essa ciência que estuda o comportamento humano em relação às nossas decisões com o dinheiro e com os nossos investimentos, eu gravei um vídeo falando sobre isso e eu vou colocar esse vídeo aqui para vocês. O terceiro erro da nossa lista, e muito comum ultimamente com as redes sociais e com tanta gente falando sobre investimentos, é investir baseado em dicas. Dicas de um amigo, dicas de um influenciador, dicas de algum investidor que está online falando sobre as melhores ações do mês que vem ou do ano que vem, e saibam que tudo isso é balela. Mas mesmo assim, muitos investidores usam essas dicas e seguem essas dicas e colocam o seu dinheiro baseado nelas, sem fazer ideia de onde eles estão investindo. E os grandes problemas com essa atitude é que, primeiro, o investidor não sabe onde ele está colocando o seu dinheiro. Ele não sabe dos riscos daquela posição, dos riscos daquela empresa ou daquela estratégia. Ele não saberá o que fazer durante uma crise. Ele não saberá se aquela crise vai afetar de forma negativa aquela posição ou não. Como, por exemplo, foi o caso de empresas de logística e de tecnologia durante o coronavírus. Foi uma crise que afetou o mundo inteiro, mas favoreceu essas empresas. Então, se você investiu numa empresa dessas, sem saber quais eram os riscos dela, você ficou totalmente perdido durante essa época. E um outro grande problema é que, quando essas crises acontecem, quando um problema grave acontece com a posição, você está dependente da opinião daquela pessoa. E nem sempre ela vai estar lá para te falar. Você vê muita gente recomendando compra e recomendando as melhores ações, mas você vê pouquíssimas pessoas se retratando, falando que cometeram erros, falando que aquele não é mais um bom investimento. Então, para você comprar novos investimentos, está cheio de gente te indicando o que fazer. Agora, para você controlar o seu risco, para você saber o que fazer durante uma crise, para você saber o que fazer no momento que mais importa, aí você encontra pouquíssima gente. Então, não invista baseando-se em dicas. Tenha autonomia. Saiba escolher os seus investimentos. Saiba por que você tem cada investimento na carteira. E eu te garanto que a sua atitude e a sua tranquilidade durante os momentos mais críticos dos investimentos será muito melhor. O quarto erro da nossa lista, e muito comum, principalmente entre os investidores iniciantes, é vender uma posição achando que vai comprar ela mais barato. As pessoas observam os movimentos das ações, a volatilidade dos preços no dia a dia, e percebem que, como a gente viu na estatística do nosso primeiro erro, em quase metade dos dias os preços caem, os preços ficam mais baratos. E a partir dessa informação, ela conclui que se ela vender hoje, ela poderá comprar esse ativo mais barato, daqui um, dois ou três dias. E pode até ser que isso funcione algumas vezes, mas isso não passa de aleatoriedade e sorte, e não é uma estratégia que vai te trazer melhores resultados no longo prazo. Os retornos diários da renda variável são sim imprevisíveis. Podem ir pra cima ou pra baixo, podem ser positivos ou negativos, e ninguém sabe, ninguém controla isso. Mas no longo prazo, boas posições de boas empresas, de bons ETFs e de bons setores, tendem a subir, tendem a se valorizar. E toda vez que você sai de uma posição esperando comprar ela mais barato, você corre o risco desse preço nunca mais voltar. Você corre o risco de você vender uma posição a 50 dólares, e ela nunca mais bater esse preço. Ela ir pra 51, depois pra 60, pra 70, pra 120, e você tá esperando ele baixar de 50. E isso acontece com uma frequência muito maior do que a gente pensa. Se você olha o gráfico de uma posição individual, por exemplo, e você vai lá pra trás, pra meses ou anos atrás, você vai ver preços que nunca mais voltaram. Preços que se a pessoa tivesse vendido naquela época, ela teria garantido um prejuízo. Porque o preço nunca parou de subir. E um outro grande problema com essa estratégia, é que, tá bom, se a ação cai de preço, se aquela tua posição fica mais barata, quando você voltará a entrar nela? Quando ela cair 5%, 10%, 30%, 50%? Percebem como fica uma decisão muito subjetiva, muito emocional e não objetiva, como deveria ser? A pessoa que adota essa estratégia, ela sofre do viés da ilusão de controle. Ela acha que ela é capaz de prever os movimentos do mercado e de lucrar com eles, mesmo eles sendo totalmente imprevisíveis e totalmente aleatórios. Então desistam dessa estratégia, porque além dela fazer muito mal pro seu bolso e pro seu dinheiro, ela também faz muito mal pros seus cabelos brancos. Se bem que, melhor não falar muito de cabelo branco. E ainda por cima, outro ponto grave dessa estratégia, que toda vez que você sai de uma posição, você tem custos pra sair e pra entrar. Custos de spread, de corretagem, caso você ainda pague. Custos de impostos, quando você realiza uma posição com lucro. Então realmente não vale a pena. Tem um ditado que diz que a nossa carteira é que nem um sabonete. Quanto mais você mexe, menos ela dura. Então evite ficar mexendo na sua carteira, entrando e saindo de posições. E o quinto e último erro da nossa lista, que eu tenho certeza que vai gerar algum desconforto em muita gente que tá me assistindo. E até algum tipo de polêmica, depois do que eu falar, é focar em dividendos ao investir em renda variável. E esse erro, além de ser muito comum em investidores iniciantes, é muito, mas muito comum em investidores experientes também. As pessoas adotam uma estratégia olhando apenas para os dividendos que a empresa paga. Para o dividend yield, que é o percentual de dividendos em relação ao preço que tá sendo pago pela empresa. E julgam, a partir dessa informação, se aquele é um investimento bom ou não. E uma vez que a gente entende bem a dinâmica dos dividendos e como eles afetam ou não os investimentos, a gente percebe que essa estratégia não faz o menor sentido. E antes de continuar, eu quero deixar bem claro que eu não sou contra nenhuma empresa que paga dividendos. Eu não sou contra os dividendos. Inclusive, dentro da minha carteira, eu tenho várias posições que pagam altos dividendos. O que eu sou contra é usar essa informação, usar o dividendo ou dividend yield, como eu falei, como uma métrica, como um parâmetro para definir se o investimento é bom ou não. E eu digo isso por alguns motivos. Você usar o dividendo como motivo de entrada ou como um filtro para escolher investimentos aumenta os seus riscos, reduz sua diversificação, aumenta os seus impostos se você investe globalmente, te deixa com uma exposição pouco eficiente aos fatores, e a gente já vai falar deles, e também te deixa fora de empresas sensacionais que nunca pagaram dividendos. Para vocês terem uma ideia, aproximadamente 60% das empresas americanas e 40% das empresas globais nunca pagaram dividendos. Então, a partir do momento que você escolhe somente empresas que pagaram dividendos, você está eliminando uma parcela enorme das opções de investimentos que você tem, e com certeza tem muita empresa boa que poderia e deveria estar na sua carteira fora desses dividendos. E algumas pessoas que focam nessa estratégia de dividendos, que usam o dividendo como uma métrica de escolha de empresas, dizem que essa estratégia ofereceu melhores retornos historicamente. O que essas pessoas não entendem é que não foi o dividendo em si que ofereceu maiores retornos, e sim a exposição a determinados fatores que trouxeram esse retorno maior. Geralmente, as empresas que pagam altos dividendos têm uma exposição maior ao fator valor, ao fator lucro e ao fator de investimentos. Então, ao focar nos dividendos, você está dando um foco a esses fatores. Porém, como eu falei anteriormente, é um foco não eficiente, pois você está excluindo outros fatores que poderiam melhorar ainda mais o teu retorno. Então, uma coisa que eu quero que vocês entendam nesse vídeo é que os dividendos são uma consequência de empresas estabelecidas, de empresas que não têm muito para onde crescer, de empresas que já dominam o seu market share, e eles estão longe de ser uma causa, um motivo de um bom investimento. Isso sem falar que você receber dividendos na sua conta é a mesma coisa que você trocar o dinheiro do seu bolso direito para o seu bolso esquerdo. O dinheiro está saindo do caixa da empresa e indo para o seu caixa. E nessa movimentação existem custos envolvidos. E se você quer saber mais sobre os dividendos, sobre por que esse foco não faz sentido, sobre estudos empíricos que embasam essa minha opinião, que não é só um achismo, como muita gente usa por aí nas redes para defender os dividendos, comenta aqui embaixo e me diz que você chegou até aqui no vídeo e que você quer saber mais sobre isso. E eu vou aproveitar e deixar também o vídeo que eu falei sobre finanças comportamentais aqui. E se você tem qualquer comentário ou qualquer dúvida sobre o assunto que a gente falou hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí